Eu sou o canal Brasil Notícias, hoje é 28 de julho de 2019, eu sou o Rio Fagundes, calma que não é uma narração de futebol, é porque a matéria é muito inacreditável, dá empolgação de falar. Manuela Dávila, sim, ela, Dávilinha, Manuzinha, resolveu dizer que vai entregar, ou melhor, está à disposição o telefone dela para a Polícia Federal. Rapaz, vamos, se inscreve, comenta, compartilha aquele like, maroto, sininho da notificação, não esquece, vamos à matéria, é mais rápido que possível. Manuela diz que o celular está à disposição para a perícia. Depois de ter seu nome citado por Walter de Grave Neto, o vermelho, hacker preso na operação Spoof, Manuela Dávila voltou ao Twitter neste domingo e afirmou que o seu celular está à disposição das autoridades. Segundo a ex-deputada, a máquina de fake news está todo vapor. Trutas! Oh, meu Deus do céu, brincadeira. Bom, continuando aqui o que... Em duas mensagens postadas em seu perfil, a vice de Fernando Haddad em 2018 reentera que está fazendo um curso fora do Brasil. Tenho tudo documentado, para além de boa memória, meu ascendente em virgens faz com que guarde comprovantes escrevam... O que tem a ver o signo... Continua! Conforme já declarei por meio de nota pública, meu celular está à disposição para eventual perícia. Qualquer especulação para além desses dois fatos simples e bastantes objetivos e diretos, não passam de fake news. Tweetou o Manuzinha. Bom, está aqui, gente. Manuela Dávila resolve dizer que vai entregar o celular caso a polícia pida, né? Caso a polícia pida a ela, ela vai entregar o celular para ser periciado. O que será que nós vamos descobrir no celular de Manuela Dávila? Ou será que Manuela Dávila é apenas a manobra utilizada para escapar da verdadeira... De repente, a Manu é o plano de contingência. Caso a coisa aperta, Manu, você confessa. Você disse que foi você que falou com o cara, que bateu um papo. Nós montamos um esquema no seu telefone. E aí, pá, pum, pum, pá e está resolvido o problema. Acho que vai ter sido mais ou menos isso, né? Não sei. Eu sei que Manuzinha está lá onde o raio que o parta, não sei aonde, viajando de férias, fazendo um curso. E que também não sei que curso é. Mas o ascendente dela é em virgem... Virgem? Ela. Bom, o ascendente pelo menos é, né? Em virgem. E diz que por causa disso eu não sabia que tinha sabido, né? Mas parece que agora quando a polícia prender alguém... Que signo que você é? Rapaz, eu sou todo. Pronto. Sou de virgem. Ah, de virgem? Pronto. Vai na casa dele que ele guardou tudo lá. Ah, pá, pum, 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 pum. Manuzinha. Segundo ela, tá guardando todos os comprovantes. E tá tudo tranquilo lá, curtindo. Tem pra ela? Ela tá, não sei. Sei que ela tá fora do Brasil, saiu no dia que o cara foi depois, não voltou até agora, disse que tem os cursinhos, enfim. Bom, gente, vamos aguardar, né? A polícia tá na hora de pedir o telefone dela. Mas eu ainda acho que essa boa vontade dela é estratégia. É estratégia. Como diz o pessoal do Nordeste, chapéu de otário, é marreta. Canal Brasil Notícias, eu fui, gente. Eu confesso pra vocês que eu me empolguei com essa matéria. Quando eu li isso aqui, eu falei, não, a minha cadeirinha quase quebrou pra trás aqui, que eu ia caindo pra trás. Eu falei, não, não. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, gente. E eu não vou dizer, eu vou lá. Eu vou dizer a vocês, eu tô com o pé atrás. Alguma pilantragem tem. Quando você vê um petista, ou, no caso ela é PCdoB, ela é PCdoBesta. Ou, PCdoBista. Não, é, enfim, deixa pra lá. Ela é de virgens lá. E quando você vê uma pessoa assim, que nem ela, da turma dela, da... Querendo dar uma de boa moça, sabe, toma cuidado. Toma cuidado. Já diz o ditado que... Deixa pra lá. Eu não vou nem dizer o ditado, né, porque é feio. Mas, enfim. Canal Brasil Notícias, vambora, porque senão eu... Eu não quero só ver no que vai dar isso aqui.